Olá vizinhas! Tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de julho E vamos fazer um passeio E vocês vão com a gente Então bora! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Como é que é o nome? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Chegamos Aqui no alto do Mirante Aqui é o que amor? Acho queimado? É Acho queimado E aí É muito bonito Que legal É Vamos lá Vem então E aí 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 Não, não, não. Está bem brilhinho aqui em cima, mas é uma vista muito linda, muito linda. Tem aqui algumas pedras e o pessoal chega aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Estou com vontade. Baradinha básica, tomar um sorvetinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Chegamos aqui no centrinho do Husqvar Música 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 que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus pelo seu trabalho, que lhe proporciona o pão de cada dia. Chega ao local do trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará a cada novo dia imensas alegrias e felicidades incalculáveis. Espero que vocês tenham gostado muito desse pequeno texto que eu li e gostei e queria deixar aqui registrado. É isso que eu queria dizer para vocês, então um enorme beijo para vocês, obrigado por me assistir e continue aqui no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, deixe o seu joinha aqui e me siga nas redes sociais, hein? Tchau!